Com a denúncia da apreensão de lotes de água mineral contaminada, a população fica insegura em relação à qualidade do produto que consome. Ontem, a Operação Gota d'Água cumpriu três mandados de prisão preventiva e um de busca e apreensão na sede da empresa que industrializa a água do campo. Os lotes de água mineral apreendidos pelo Ministério Público são da marca do campo, produzido por uma empresa do município Gaúcho de Progresso. O material analisado tinha bactérias, limo e coliformes. A contaminação pode ter acontecido durante o processo de envase ou mesmo na fonte. O problema é um pouco maior, porque se a fonte está contaminada, eu posso ter vários outros problemas. Daí eu teria que identificar exatamente o que é essa contaminação da fonte para poder identificar os efeitos que isso vai ter no meu produto. A descoberta deixou em alerta os consumidores que optam pela água de garrafa por acharem que ela é mais segura do que a de torneira. Confiava, né? Agora já não sabe mais. Então, não sei, está meio abandonado agora. Então, quem confiar, né? É difícil. É difícil. É difícil. Eu vou, é, acho que a gente tem que tomar uma medida de avaliar com mais calma, assim. Fica difícil, né? A gente não pode confiar mais nem na água que a gente consome. Isso é realmente difícil e lamentável. A vigilância em saúde da Secretaria Estadual da Saúde garante que esses lotes contaminados apreendidos pelo MP são casos isolados. A garantia é de que todos os produtos comercializados no Rio Grande do Sul são devidamente fiscalizados e estão em condições de uso. Podemos com certeza afirmar que todas as águas hoje comercializadas no estado do Rio Grande do Sul estão em perfeitas condições de consumo. Todas atendem os parâmetros determinados pelo Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério de Minas e Energias. O mesmo controle é feito na água que chega à nossa casa. Em torno de 90% da população do estado pode tranquilamente tomar a água da torneira, né? Porque é uma água distribuída por meio de sistemas de abastecimento de água e que eles realizam esse tratamento, esse controle de acordo com a legislação. Desde que, né, também mantenham a limpeza e a desinfecção dos reservatórios das suas casas, né? Existem no estado mais de 20 fontes de água mineral. A Organização Mundial da Saúde estabelece que o produto seja totalmente livre de coliformes e bactérias, em função da vulnerabilidade de crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.